Nosso amor, que eu não esqueço E que teve seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Mas o meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga Que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar É um budiquim Que eu arruinei Sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Nosso amor que eu não esqueço E que teve seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Mas o meu último desejo Você não pode negar Sem luar e sem Com discretion Obrigado.